Música Boas pessoal, aqui quem fala é o Ok666 E estamos aqui em Minecraft Sentindo saudade, eu sei que sentindo saudade Eu sei que sentindo saudade LOL E como vocês podem ver aquele baldinho de lava Estamos no servidor LavaCraft novamente E estou aqui com o meu amigo Pato Dolan aqui O Caio Eduardo Diga ai Caio Eduardo Comigo Nossa meu Meu, aquele bagulho parece um i gigante Está dando bug aqui no site Sim, sim, internet da xuxa Internet ruim do caramba Problems Exatamente Vem aqui Vem aqui Dolan E a vó, vou pegar a maçaca de mim Ele estava com a skin do Dolan Só que tipo Hackearam ele nesse servidor Aí ele voltou aqui e esteve Conexão perdida, velho Conexão perdida? Aí eu quis trollar ele Deu conexão perdida do nada Do nada? Mas a gente ainda está ouvindo sua voz Só vai falar isso Só vai falar isso Tipo, o moleque ficou mudo Putz Não, eu fui aí, mas Eu caí do server Eu saí do server Entra de novo Onde eu estou, velho Qualquer coisa Eu entrei Só que bugou Vixe, estou caindo fora do mundo Cai Você não vai perder nada Isso daí é lag normal Se você for cair Pra fora do mundo Vai aparecer você caindo aqui Mano, eu caí fora do mundo Ô, não acredito que isso aconteceu agora Que estava gravando o vídeo Que merda Oi Tipo, a maldição do gravar vídeo Você vai gravar vídeo Tipo, tudo que tinha improvável Acontece com você Agora que eu consegui entrar, né Vixe, mano Realmente, acho que o server vai cair Tipo, a dimensão cortou no meio Não está mais gerando o mundo Olha só isso Que coisa Waterfuck Bom, galera Eu acho que a gente vai dar um corte Até o servidor se estabilizar E já volto É, boa Voltamos É Nosso amigo Dolan Se perdeu Tica, tica Cadê você? Só que não Cadê você, mano? Tá aqui agora Ai, tia Pera aí Isso é por você ter me batido Ai, droga Droga, droga Não, não, não Não, Magi, por favor Não me mata, não Oh, droga Homem Tá bom Meu, ele fica me atacando com o negócio de fogo Vai se ferrar Eu não te bati Bateu sim Ai, tia, tia, tia Para Ai, tia Tô trollador de caramba O Magi é muito trollador Vai tomar no banho Mas quem colocou de tocha Não sei De qualquer forma Eu vou pegar uma armadura Que me proteja Por causa que Sem enchantamento O Magi vai me matar Sim, que me proteja contra o Magi Sim, é o Magi que me proteja contra o Magi Magi, Magi Não vou usar essa daqui, vou usar uma de diamante mesmo Magi? Oi Você tá aí? Sim Cadê o Tica Tica? Tá do meu lado Não, tô falando ele no Skype Ah tá, bicho Ele caiu do Skype Não, ele tá aqui Tica Tica, tá andando ele Mas ele caiu Oh, sem querer eu bati nele Com a mão Você é um filho da mãe, meu Mas ele não morreu não Tá, é Eu vou tentar colocar o Tica Tica de volta aqui E já volto Deu problema na conexão Pera aí Na sua ou na dele? Na dele Ligar pra ele de novo Eu não sei se tá gravando no Skype Deu pra ouvir a sua avó falando Desculpa Meu Skype caiu e eu não quis mais ligar Sorte que só fez ligar Quem é esse Hamilton Funk aqui? Aqui da Tocca Ah, já sei por onde que ele tá entrando Eu não quero uma goiaba Eu quero uma Já entrou um cara aqui Na casa? Sim Deixa ele Não, ele entrou aqui na casa Tá dentro da casa Ele não vai fazer nada não Ele me deu permissão? Ah, mas pulando ele pode grifar lá a plantação Esqueceu Oi Tica Oi Alguém me dá tocha Me dá tocha Tocha eu não tenho Eu tenho tocha Pera, eu já vou te dar Alguém me dá tocha aí? Só que o Rock é uma tábua Só pra ele não entrar aqui E fazer alguma coisa lá na plantação Pra ninguém Me dá permissão, Walker Pra casa lá Tá, daqui a pouco eu vou te dar permissão Por causa que tá invadindo os caras Oh, aqui é a nossa fazenda de caca Eu vou voltar Cadê você? Você tá lá no Tica Tica? Sim Tô dançando eu Oh, alguém me dá tocha Alguma coisa? Isso, chegaram Oh, por que você me dá permissão logo, Walker? Cadê você, Tica? Aqui, eu vou te dar tocha Você me bateu, Walker Aí, ó, pega Eu te bati por causa que você tinha me batido Eu tava sem proteção contra fogo E você me bateu com o bloco Eu não vou te bater Você me bateu, eu vou te matar Eu não te bati Ai Tica Sai da frente Que eu tô só querendo Olha o Magi Ela tá com o Magi Esparta no Magi Cadê o Magi? Caracule, mano Eu tô pegando fogo Oh, não fiz nada Nem vem, Kius Tá Daqui a pouco Pera, eu vou dar um corte E já volto É, voltamos É, do milésimo corte Só que não E, assim Nossa Valeu, né? Tipo, cortamos duas vezes E o Magi O Magi já tá desesperado Por causa que eu não costumo cortar o vídeo Por causa que eu não gosto muito de editar Não Eu vou te matar a ovelha Eu vou te bater Não, não faz isso não Ó, tô com um arco aqui de fogo Tá certo Passa a armadura Não, não Não me bate não Maldito Nossa, mano Me jogou longe Viado Tchau Tchau TBA Cicípido Oi, ó Maldito Foge não Foge não Heartshot Vou morrer Com sua casa Ó, você que vai me bater Uma par de vez, mano Para de me bater A gente vem aqui Pra coletar madeira Não Para com isso, Magi A Magi tá Magi, para de atacar ele, caramba É o Magi Eu não bati não, eu voltei pra casa Pra recuperar a vida Alguém me tacou fogo, velho Você morreu? Se não, você tá bem, Magi Keteu, você tá bem, Dolan Entalhe Tá entalhe Tica, tica, beleza É você que fala, tica Tá, vamos matar ele, vamos matar o esqueleto Ei Na verdade a gente veio coletar madeira A gente não coletou madeira até agora Ok, aceita meu TP, mano Ô, dá um arco Dá um arco Ai Ah tá, dano de queda Aceita meu TP Tá, mas tá com o Magi Eu não tô com o arco aqui Aceita meu TP, Ok Tá bom E rápido O que que cê disse? Ai Desculpa, desculpa Ô, dá isso, velho Eu tenho um bloco na mão Ixi, eu tô Eu tô tupido aqui Ô, que negócio é esse? Eu não fiz nada Eu senti alguém me batendo do nada Eu, eu cremei do nada Não, foi um safado Meu arco Deixa eu ir na casa de nervoso Ai, uma galinha Nossa, deixa eu ser, velho O meu arco era pra mim, velho Sim, era pra ele O que é que, galera? Me chica lá Meu, foi o calado mais homossexual Que eu já ouvi E pra mais voltar, velho? Foi mal Eu te bati com a mão Para, Magi Caraca, agora eu vou ter que comer Comer? Carne Você pensou o que, seu malicioso? Menino malício Mano, tá cheio de bug Burro Nossa, mãe Uma casa feita de obisídeos Que não tem medo Que não se amedronta É, não se amedronta Até ver que você tem um bloco Que taca fogo nela, né? Sim Olha o venho também Que não se amedronta É Tipo, tenha medo Tipo, medo é uma coisa segura Que o ser humano tem Pra se defender do perigo Claro, gente Tipo Você bateu em mim, de novo Ser destemido Não é bom Não é bom Eu tô aqui embaixo já, ó Ai, caracole Eu só tô vendo Um rei Olha, Nable É 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 Olha, achei Teia de aranha Achei duas Mais uma vai dar pra mim fazer um arco pra você Pra mim Mãe, eu tô gravando Putz, grila, meu Uma coisa que eu odeio é quando minha mãe me chamou quando eu tô gravando Ó, achei duas aranhas e já tenho três teias Meio que tem sim Onde cês tão, velho? Eu tô comendo frango Não Eu perguntei onde cês tão Onde cês tão fazendo? Eu tô na montanha comendo frango Eu tô no deserto matando aranha E pegando a XP Eu tô querendo matar uma ovelha Nossa, que interessante Olha, olho de aranha Agora vai dar pra mim fazer veneno Ó, tem um Enderman ali Enderman É uma placa bugada Pensei que era a cabeça de um Enderman ali Eu sei que qual que tá Ou que tá lá no Lá naquele lugar Lá do último vídeo Que a gente viu aquele cara Se divertir com TNTs Sim Só que sim Exatamente Ó, quero ver morrer afogado Meu amigo Se fode aí, Negão Oh, por que tá dando tempo em mim, o Enable? Eu tô atrás de tu. Oi, Enable. Não é o Enable, é isso daí. Oh, creepy. Oh, man. Paul, man. Creepy. Gay. Isso é o creepy, eu vou lá em cima da árvore. Tá, mano, não vamos perder o foco de coletar madeira, que a gente veio nesse vídeo pra coletar madeira. Que a gente tá precisando fazer o quartinho do pato psicopato, e ele não é mais um pato, agora ele é o Steve, e eu não tô entendendo porra nenhuma mais. Destruíram mais ainda aquela merda que já tava destruída, é incrível. Oi, Creeper, beleza? Como vai sua vida? Ou quer dizer, sua morte? Tchau. Ele não é um zumbi. Ah, você matou ele. Tadinho. Tadinho do zumbi. Você é louco. Ô, meu, eu achei aquela construção de bedrock. Mas o que que tem lá mesmo, mano? Que eu não vi até hoje o que que é que tem naquela porra. Vixe, um esqueleto me droppou cinco flechas. Boa, Pingo. E onze ossos. Caralho. Calado. Eu falei caralho, eu não falei calado. Eu não falei calado. Ah, então vai tomar no seu cu. Tem lava aqui. Agora não. Ô, quem vai me deixar... Quem vai me dar os comandos, velho? Eu preciso quebrar alguma coisa, mano. Vem aqui, vem aqui. Teleporta pra mim. Cadê você? Teleporta pra mim. TPA, OK, vai. Bota só OK. Beleza. Aceita. Tá bom, vou aceitar. Ai, 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 ai. Ui, 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 e tem lava aqui. Socorro, 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 tem lava. Aceita. Aceitei. Ele aceitou o primeiro número. Ué, mais fácil é dar TP por meio. Sai. Eita, onde foi que tu foi esse socalo aqui? Meu nome é Mage Vixi, eu tô bugado na água Pode testar, velho Tô bugado Não dá pra eu te bater aqui, não? Não! Ah, dá sim Eu tava bem a hora de bater Eu pensei que não tava dando Desculpa aí, tua carne Não, eu não quero Não quero essa sua carne podra Você pode aí, negão Mano, coleta esse... Não, é melhor a gente não coletar isso Pera aí, que eu tô bugado É um pacor isso daqui, ó Essa parte aqui é um pacorzinho aqui É um pacor Ah, moleque Não deu certo esse pacorzinho Nessa hora eu acho que seria melhor Todo mundo vim junto Por causa que já anoiteceu A gente tem que caçar mob E coletar madeira Que é a missão principal de hoje Deve ter players safados aqui Emblairs? Ai, você tá me batendo Leg upgames é o melhor Leg para o seu choco Aqui você se divertir parado Não é um gif Você ficou três horas baixando essa porra Para não pegar no seu PC Caralho, que cagada No primeiro No primeiro veio uma cabeça de zumbi Ok, um ADM O que? O que aconteceu? Onde é o ADM? Um ADM disfarçado de Lula Como que você sabe que é um ADM disfarçado de Lula? Eu preciso de alguma coisa, mano Porque ele tá vazando Você tá com fome? Eu tenho comida aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu te dou comida Eu tomei Comida Peguei Peguei Ó, vamos pegar madeira Eu sei dizer que tem um mob spawn aqui Eu também sei É aqui Aqui embaixo Que eu descobri Mas, tipo Quebraram Quebraram Ah, trágico Aquele lá do Do nosso episódio lá Mas, sim Mas nos baús ainda tem Magie 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 Eles deveriam ter deixado o mob spawn E ter deixado também Meu, tem uma vaca aqui Eu vou Eu mato ela Você mata ou eu mato? Normalmente eu iria querer coletar leite dela Mas, como eu não tô com balde aqui Coleta você mesmo Tipo, eu vou mamar na teta direto Vai na teta Vai, tipo, like a bolsa Mil tetas Mil tetas Vocês me deram coisa, né? O que? Ah, Magie Para de brisar, cacete Mano Sai Tica Vai 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 coletar madeira Eu consigo Matei a vaca E vocês não mataram Tem um creeper atrás de você Você vai morrer Eu não Sai Sai, creeper Ali, ó Tô vendo um creeper De costas Parece um abajú verde gigante Ixi, o creeper tá com proteção contra projetos Não, deve ser bug Cuidado Eu salvei tua vida Só que não Só que não Aranha Eu matei Pega o odor de aranha Que a gente vai precisar Meu Peguei Ah, peguei a pólvora Mas peguei o odor de aranha Bom Ah, achei uma caverna Nossa, que interessante Ó, aqui Legal Tem mil cavernas aqui no jogo Eu acho uma e comemoro Onde vocês estão, velho? Eu tô aqui É... Coletando uma madeira Protegido Fechou? Sério? Foda-se Tipo, nossa, que interessante Tipo, mal protegido Foda-se What? Exatamente Calado Não Me obriga Calado de novo Me obriga Você merece ficar Olha Uma caizinha que disfarça a Dokia Dá TP aqui em mim Tá de licença aí, Donald Dolan Dolan Psicopato Dá TP em Dokia Cadê você? Mano, que lag do inferno Dá TP em mim Ok Eu quero coletar mais árvores Eu preciso de mais madeira Aí, eu coleto A missão é coletar madeira Aí, a gente tá brisando aqui E você Eu quero baú Eu quero Eu achei isso Eu foda-se Então, tu vai Então, tu rapaz O menino, o menino já Já deu TP em mim O, o, o Enable Ou Dolan Enable Dolan Lembro Dolan Enable Dá licença, Dolan Ah, então você terminou de pegar aí Calado Hum, é sem Então, dá licença Dá licença, dá licença Aqui onde eu tô Tem tanta madeira Eu volto que feito retardado Caçando Então, pega aí a madeira Porra Você não precisa de mim A missão é muito É você pegar madeira Não, a missão é A gente coletar madeira Pra gente construir A parte de cima Da nossa casa Que vai ser É O nosso Coletadeira infinita É De De Cacto Barra Quarto do Do Donald Do Dolan Só que não Do Pato Ativar o comando Alguém me dá o comando, mano Eu preciso A gente não tem comando A gente tá Ai, caralho Eu depois vou te dar permissão Lá daquele negócio Só que eu acho que Não com essa conta Você vai ter que fazer Uma conta definitiva Dona 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 Como assim? Uma conta definitiva Tipo o que você vai usar Em todos os vídeos Já tenho 44 madeiras brutas Só que eu vou precisar de mais Eu vou precisar de Pelo menos 64 Madeiras brutas Pra virar 4 packs De madeira refinada Eu acho que eu já vou conseguir Fazer uma crafting table Tipo Tipo A gente coletando Mais de 8 mil madeiras Ele finalmente Vou conseguir fazer Uma crafting table Porque finalmente Eu consegui Pegar madeira Você não acha? Mano Você tá com tudo De diamante Até agora não conseguiu Pegar madeira Vai tomar no cu Eu vou usar o 4 diamante Tipo Ele tá com Machado Armadura De diamantes Negócio Toda porra Toda E não tá conseguindo Coletar madeira Vai tomar no rabo É preguiça Isso Ele deve ter pegado Um bloquinho Meu que caiu A culpa é do server Não é meu? Meu Aqui tudo Dá pra coletar Ô Creeper Creeper Oh man Quer dizer Ó o zumbi Que explode Né Like Ninja Ninja Like a Legolas Monas Aqui Só que não Ó que é mal Ó que é mal Flat shot Like a bug Também Né Por causa que Tipo Eu acertei A flecha ficou parada No ar E ele morreu E eu vou com ele Quem quiser ver Eu fazendo escorregador Da TP Quem quiser ver Eu fazendo escorregador Da TP Meu Depois a gente Vai ter que fazer Um cemitério Tipo O Oca O Oca Ficou sozinho Foda-se Tô coletando madeira Tô bugado O Oca Ficou sozinho Peraí que eu tô bugado Eu vou pegar mais gelo Eu tenho gelo aqui Creeper Oi Creeper Beleza? Como vai a vida? Vixe Viado do caralho Viado do caralho Não morreu Quase me mata Viado da porra Calado É um zumbi Oi zumbi Beleza? Como vai a morte? Ai sai zumbi Onde você tá? Tô aqui ainda Na área PVP Acabei de matar um zumbi Não Olha eu dropou batata mano Eu tô vendo muita coisa boa agora desses zumbi Ei tá pegando fogo a floresta aqui Agora que eu tô conseguindo pegar os blocos acredita? Tá a floresta tá pegando fogo Há mil anos a porra da floresta tá pegando fogo E ninguém apaga Escorrega aí ô Eu vou Pato louco na área Segura Segura o pato louco Pato louco Pato louco É o psicopato A BEM me soltaram um pato louco Eu já não tinha coletado essa porra dessa árvore Eu vou matar uma aranha Essa árvore aqui ela tem Regeneration mano Tipo eu coleto ela 3 dias depois ela volta no mesmo lugar Do mesmo tamanho tudo certinho Ai ti Vai dia Olha o lobo O cara tá level 90 Lobo lobo e eu fiz cachorro Achou? Fiz cachorro novo Uma vez eu tinha feito isso só que não deu Que eu só dei um Não eu só dropei Só dropei É Estou droppando flecha dos esqueletos Eu tô querendo dropar alguma coisa boa Eu fiz um cachorro novo Fez? Sim Só que ele não tá Ele não tá sobrevivendo na nossa dimensão Não sei porquê T&P Cadê ele na fight? T&P Eu queria gatinho É só que não sei porquê A mojang tá deixando ainda mais difícil a gente fazer os gatos Gatos? Tipo eles tão fazendo os gatos ainda mais difíceis do que de costume Não me bate Não me bate Porque eu tenho Tão dois hotvales aqui Um hotvales e um novo Mas eu tô com aquela picareta Se você me bater Eu vou ser obrigado a matar você e eles Dá um cachorrinho pra mim Eu não Dá um cachorrinho É dar o osso Pra eu te dar O cachorro Aí ó Achei mais um esqueleto ali ó Não é nada Eles têm seis ossos Não bate nos cachorros Senão eles te matam Eu sei E não bate também no margem Por causa que senão Ele faz os cachorros te atacar Sim Então mais um Aí ó Peguei osso Ih até bem Posso pegar algum deles? Não Você tem que fazer um Você tem que encontrar um cachorro selvagem Um lobo bruto Eu encontrei dois aqui Lobo bruto Tipo Você deixa eu brincar com você lobinho? Não Você é bruto Pô volta a gravar o vídeo Eu tô gravando Sério? Voltei Voltei Creeper Palma aí Eu não vou atacar creepers Porque eles Porque eles Explodem os meus cachorros Tu matou um dos meus cachorros? Não Tô falando que a dimensão tá bugada com os animais Meu Lembra Daquele buraco Que a gente tinha encontrado Acertei Tp Please Tá bom Se não Você tá churrando Se ataca Não Cai Ixi O que? Maldito O que deu você mais? Lá embaixo Por sua causa Opa Achei uma cabeça de esqueleto É o que? Achei uma cabeça de esqueleto Yeba Os meus cachorros lindos Cadê? Mano Onde vocês são? Onde vocês são? Onde vocês são? Tô matando o meu cachorro, é? Tô tentando te matar na flechada, viado Você acertou o meu cachorro Olha, acertou o meu cachorro Tô tentando te acertar sem o cachorro Se tu matar o meu cachorro, eu te mato Tenta Basta Ai, desmes Onde vocês são? Certo, meu tp Onde vocês estão? Tô matando o cachorro Tô sentando na água Não vai reclamar não. Te mato. Mato o meu cachorro. O meu cachorro de novo. Ah, cara, eu que sou psicopata. Eu tô me vingando por você ter matado aquele meu cachorro. Mas aqui é 3. Tá, mas eu vou vingar em dose tripla, por causa que eu sou muito vingativo. Eu vou morrer! Não, não! Meu cachorro do caralho, pare de se mexer. Você morreu? Sim. Matei seu último cachorro. Só que não. Só que sim. Tinha 3, eu matei os 3. Tinha um filhotinho também, eu matei. Agora eu vou ter que pegar mais cachorros. Acerta o meu TP e não me der um precipício. Meu, você vai ter que se jogar do precipício pra pegar seus itens, não? Acho que sim. Não! Não! Olha. Aí, ó. Já pegou seus itens? Não, eu tenho que ser pra cá de novo. Por quê? Já peguei. Já pegou? Tá aí mesmo em cima. Acerto. TPA. Ok. Voltei. TPA. TPA. Sim. Por que que tá tirando o canal da TV? Ixi, eu tô enterrado. Enterrado? Sim. Ixi, ainda tô com o buff da casa. Não! Não! Isso é por você ter ficado me batendo no começo do episódio, seu maldito. Ai, viado. Isso é por você... Joga! Morri! Tchau! Eu tava com a melhor picareta. Tava com aquela picareta lá fodona, cacete. Isso é por você ter uma tabela e meus cachorros. Agora tenta pegar lá, idiota. Eu ia te dar lá um item mágico lá que eu tinha encontrado. Bom, por causa do filho da mãe do mage, agora me devolve tudo. Meu, olha o tamanho do abismo que você me fez cair, seu retardado. O que é meus itens? O que é meus itens? O que é meus itens? Se não eu te mato. Meu, devolve meus itens, caramba. Eu tô tentando te matar por causa que eu pensei que você tava bugado. Viu, idiota? Eu vou cortar o vídeo. É, voltamos pela última vez. O mage tinha ficado de mal comigo por causa que eu matei os cachorros dele. Ele ficou me matando umas 300 vezes. Sim. Bom, resumindo. Tipo, ele é vingativo. Ele é mal comigo. Te bati com um pedaço de porco. Não vem me bater de novo, não. Que eu tô com um arco de fogo. E eu tive que assassinar ele por causa que... Mano, o que foi que desenhou isso, velho? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, ok. Você só pensa nisso, seu gay. Mentira, eu tava aqui. Mentira, eu acabei de ver você fazendo isso. E, pois bem, a gente voltou aqui. É... Depois de muito tempo, por causa que o mage é mal comigo. Ele não tava... Ele não tava querendo... Ele não tava querendo fazer a casinha lá do... Do meu amiguinho. E a gente veio aqui coletar algumas pedras e alguns recursos animais. Isso é secreto. Cadê você, vaca? Vem cá, vem cá. Não. Não mata a vaca. Você tá não matando a aranha. Se você passar na frente, a culpa é sua. Ah, peguei. Eu tava com a picareta enchantada, meu. Você quase morreu. Cachorro, cachorro, cachorro. Não, não mata ele não. Não mata ele não. Vou domesticar. Vou matar. Não, não mata não, caralho. Oi. Olha só, aqui tem baús. Oi, cachorrinho. Beleza. Vou esquecer, meu amiguinho. Volta aqui, filho da puta. Vou matar. Não, não mata não. Mata não. Ah, você domesticou primeiro? Ai, viado. Você bateu no cachorro. O clipe. Você bateu no cachorro. Foi você que ele não pega fogo assim. Vem aqui, cachorrinho. Não, não taca fogo nele, não. Não. Eu? Ele tá tacando fogo no cachorro, meu. Para, velho. Para, velho. Meu, para, meu. Meu, tadinho no cachorro. Você tá bem, cachorrinho? Cachorrinho, você tá bem? Vou te dar um pouquinho mais de carne aqui, ó. Vou encher tua barriga aqui, ó. Vou dar toda a minha carne para você. Por causa que você é pedestre, você... Cachorro foda, engordei o cachorro. Pronto. Não bate no cachorrinho, que ele é meu. É meu amiguinho. Mas eu mato. Você mata o meu. Mas tipo, a nossa... A nossa... A nossa... Rish... Rish... Ele é meu. Uhu. Mas tipo, não deixa o seu cachorro... Me atacar aqui. Meu, ele não tá me obedecendo. Aceita o meu TP. Ele é meu, filho. Ele é seu? Acho que sim. Ele tá me seguindo. Aceita o meu TP, ok. Ah... Como que ele domesticou eu, não? Aceita o meu TP. Ó, fácil. Senta. Levanta. Ok. Ok. Aceita o meu TP. Ai, ele é meu, filho. Mexe com a criança. Lol. Ó, o cachorro que tá te batendo. Não é eu, não. Não, não bate no cachorro. Ah, o Maggi tá trolando aqui o cachorro. Pô, achei uma casa. Adeus, cachorrinho. Pode, achei um buraco debaixo d'água. Adeus, cachorrinho. Tadinho do cachorrinho. Você é mau, Maggi. Ele merecia. Olha, é um baú. Pô, o que que tem nele? Ah, tá protegido. É protegido por área. Ah, claro. Acho que a gente não pode minerar aqui. Bom, galera. Eu acho que é isso. Vamos encerrar o vídeo nesse lugar aqui que a gente descobriu? Vem aqui pra cima. Ah, aqui tem um baú. Tem? Tem um mob spawn. Tá bom. Bom, vamos encerrar o vídeo então aí nesse lugar aí que você achou? Ah, você não achou. Você tá... Só tá olhando a parede. Não, porque eu tenho uma coisa aqui. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Achou um mob spawn zumbi. Não vou não, não vou não. Ali tem lava. Onde? Ó, um mob spawn zumbi com minha visão digitalizada. Legal. Vou encerrar o vídeo, galera. Sim. Ó aqui, me dá uma picareta. Please. Eu só tenho uma. E é aquela que o GM tinha me dado. Tica. Tica não tem. Tem. Tá na mão dele. E ele não tá usando? Bom, é... Eu vou encerrar o vídeo. Vem aqui, galera. Hã? Tá aqui? É... Então tá, galera. A gente vai encerrar o vídeo. Vou encerrar aqui com a minha espadinha na mão. Então... Mano, para de ficar na minha frente. Hã? 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 Não faz isso. Hã? 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 É nós. Bom, então a gente vai encerrar o vídeo aqui. É sim. O clã da bandana vermelha com as espadinhas de diamante na mão. Sim. Só a minha que vem tentar. E é isso, pessoal. Favoritem, compartilhem o vídeo. E não deixe de dar aquele like legal. E é isso, galera! Fomos!